Criado na cidade de Resplendor há dois anos, o projeto Apadrinhando Pequenos Sonhos já ajudou mais de 500 famílias com doações de cestas básicas, fraldas, reforma de imóvel, entre diversas outras ações. Desta vez, o projeto ajudou uma família de trigêmeas recém-nascidas. O projeto é uma parceria entre a Polícia Militar e a comunidade. Parabéns ao Sargento Ezequiel, que é um dos idealizadores desse projeto na cidade de Resplendor.